Se a vida fosse ela, todo dia teria sol, tudo mar teria onda, toda música seria reggae e toda fumaça faria a cabeça. O destaque do reggae em Alagoas, gosto muito, gosto muito, adoro, adoro. Tocar não é só para ouvir, e sim, para sentir. E aí DJ, seu fronjado, você fuma sua noia e quer me encarar, sai embora, mas quando eu vou te humilhar, vagabundo, DJ, lindo. Quando isso for a mim, te chame, baby, I love you like that. Move on, move cautiously, baby, sometimes on the spot. Wanted to wang slow for me, tick-tock for me, baby, drop me like that. I want to move slow to me, cautiously, baby, I love you like that. Cause when you're dressed up in your two-piece and your short shorts, baby, you really look good. Ei gatinha, não quero que você escute meu reggae só por ouvir, mas que sinta a vibração positiva no meu som, DJ. Lil Woods, Lil Woods. O padrão 100% firmeza. De boa, véi, é mais. E estúdio Firewoods. E estúdio Firewoods.